E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar ensinando para você como que você pode estar desativando a sua conta no Twitter, tá bom? Então, eu criei essa conta aqui para a gente estar realizando esse vídeo e sem enrolação, bora lá, pessoal Primeiramente, saí aqui do meu perfil no Twitter e após isso eu vou estar vindo aqui no canto superior direito, tá bom? Vou estar clicando nesse íconezinho de perfil, após isso vai ser aberto aqui algumas configurações do nosso perfil aqui no Twitter Como vocês podem ver, tem aqui uma lista de opções, tá bom? Mas a gente vai estar vindo nessas duas últimas aqui, pessoal, no caso, nessa penúltima, configuração e privacidade Vamos estar clicando nela, após clicar vai ser aberto aqui algumas configurações de privacidade aqui do teu perfil, obviamente Então, entre elas, pessoal, vai ter a primeira opção aqui, ó, sua conta, tá bom? É justamente nessa opção que você vai estar clicando, após clicar nela vai aparecer aqui outra aba de opções E olha só, entre elas vai ter a opção aqui desativar conta, que é justamente a opção referente aqui para desativar a tua conta no Twitter, tá bom? Então, vamos clicar aqui nela, pessoal E aqui a gente vai estar lendo algumas informações, tá bom? Que pode ser do teu interesse, olha só Você está prestes a iniciar o processo de desativação da sua conta no Twitter Seu nome de exibição, no caso o nome de usuário, não poderão mais ser vistos no Twitter, tá bom? Tanto no site do Twitter, quanto até mesmo no Android ou no iOS Isso é o que está dizendo aqui nas informações, tá bom? Então, tem mais algumas informações aqui, pessoal O que mais você deve saber? Caso sua conta tenha sido desativada acidentalmente ou por engano Você pode estar recuperando ela no prazo de 30 dias, tá bom? Ou seja, pessoal, se caso você desativou a tua conta Se arrependeu, você pode estar logando nela novamente e estar reativando ela, tá bom? Ou seja, após você desativar aqui, a tua conta ainda não está perdida Mas se passar aí o prazo de 30 dias, a sua conta vai ser desativada permanentemente, tá bom? Ou seja, pessoal, se caso você se arrepender, você pode estar voltando para o Twitter, tá bom? E reativando a tua conta novamente Então, é basicamente isso, pessoal Para você estar desativando, clica aqui em desativar, tá bom? Após isso, você vai estar confirmando a desativação da tua conta com a tua senha, tá bom? Vou estar adicionando aqui a minha senha Ok, pessoal, senha adicionada Após isso, eu vou estar clicando aqui para confirmar a desativação, tá bom? Vai aparecer aqui outra mensagem de confirmação Sua conta será desativada Aí você confirma aqui embaixo, sim, desativar Ok, olha só Sua conta está desativada Lamentamos você ir embora Até breve Ou seja, sua conta realmente aqui foi desativada, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo Se você gostou, não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal E dito isso, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí